Boa tarde, 17 de dezembro de 2019, os companheiros aqui da UPP Alemão tiveram uma bela iniciativa onde pegaram um garoto chamado do Igor e de certa forma tentaram fazer com que o Natal dele seja melhor, um singelo presente, vestimentas, tênis, camisas, o Igor trabalha aqui num sinal aqui, próximo a uma cabina, trabalha com malabares aqui no sinal, morador do complexo, tá aí recebendo presente, os presentes, tênis, e é isso aí, pra mostrar pra vocês aí que a polícia é muito mais além do que só prender aí, isso aí é uma questão de cidadania excelente tarde aí pra vocês